Vem prazer, prazer, para a luz, teu nome de Jesus Vem prazer, prazer, para a luz, teu nome de Jesus Vem prazer, prazer, para a luz, teu nome de Jesus São Miguel vem nos curar, pelo nome de Jesus, é lá vem nos curar. São Miguel, ele vem para nos salvar. Ele vem pra nos salvar Ele vem pra nos salvar Vamos querer encaminhar Ele vem pra nos salvar Vamos querer encaminhar Vem saltar, normal, vem saltar, normal, nessa linha do topo Viva o meu fredo! Viva! Viva o meu fredo! Viva o meu fredo! Viva o meu fredo!